Bom dia, senhoras e senhores. Saúdo a todos os visitantes, ao funcionário. Agradecer a presença do meu irmão, Denis, e a presença dos demais irmãos, entre eles o Elson. Bom, quero falar para vocês hoje da consciência negra. Para que a gente possa entender a profundidade do significado da data de hoje, dia da consciência negra, eu resolvi fazer uma análise, primeiramente, da definição literal da palavra consciência. Geralmente sabemos o que é, mas não conseguimos colocar a palavra. Então, para facilitar essa compreensão, eu trouxe aqui algumas definições que encontrei no dicionário. Consciência é o sentido ou a percepção que o ser humano possui do que é moralmente, certo ou errado, em atos emotivos individuais. É o sistema de valores morais que funciona na aprovação ou desaprovação das condutas, atos e intenções próprias ou de outras pessoas. É o conjunto de ideias, atitudes, crenças de um grupo de indivíduos. Consciência é conhecimento, convicção, discernimento e compreensão. Dessa forma, fica mais claro que o dia da consciência negra é uma oportunidade de aprendizado, de compreensão acerca do acontece em nosso país, principalmente em relação aos negros. Sabemos que ainda carregamos as heranças de mais de 300 anos de escravidão. Consegue imaginar isso, Denis? 300 anos em que pessoas eram tratadas como mercadorias, suas liberdades roubadas, as suas famílias separadas, praticamente destruídas. Se olharmos hoje dentro dos olhos de cada afrodescendente, dentro deles veremos os seus ancestrais, escravos, avós, bisavós, tataravós, que foram retirados à força de suas terras africanas e trazidos ao Brasil para gerar riquezas através do trabalho forçado. Carregando pedras, construindo estradas de ferro, extraindo ouro que nunca seria seu. Plantando e colhendo a cana, o café, sendo o motor da economia do país durante esses séculos. carregando os brancos nas costas durante as soitadas. Somos fruto dessas histórias e contra fato não há argumento. É lógico que não podemos hoje olhar para os brancos e dizer que eles carregam esta culpa. mas podemos dizer com clareza que ainda hoje não é fácil ultrapassar os problemas sociais que a escravidão e a pobreza do povo negro gerou para os seus descendentes. Abandonados após a abolição da escravatura. Sem moradias, sem terras, sem emprego, sem comida, sem saber ler ou escrever. Há 130 anos eles foram rejeitados pela sociedade da época. Enorme. Não houve nenhum amparo por parte do governo para que os milhões de pessoas pudessem ao menos sobreviver. Infelizmente, ainda temos dificuldade e hoje encontra-se negros, é difícil encontrar negros ocupando cargos de destaque na sociedade. É só olharmos ao nosso redor. Nessa casa de leis, atualmente, eu sou o único. Se olharmos dentro das universidades, das escolas particulares, do cargo de chefia das empresas, dos três poderes, podemos constatar o que estou dizendo. A meritocracia não existe quando alguns começam a corrida bem para trás da linha de largada. 20 segundos, Gerardo. Eu tenho que finalizar o discurso. É longo, eu tentei tirar aquelas palavras que estão dentro de mim, mas eu quero dizer para vocês que o dia da consciência negra para nós não é um dia de festa comemorativa, e se um dia de conscientização para que tal fato não se repita dentro da humanidade. E não tem como esquecer. Se você acha que tem que esquecer, peça aos judeus que esqueçam também do holocauste. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, demais presentes. também não poderia deixar hoje de, no dia 20 de novembro, tratar do mesmo tema que o vereador mestre Pop acabou de tratar nessa tribuna. Nós temos uma caminhada já enquanto professora, desde que tivemos a oportunidade de fazer um concurso público e de poder atuar na rede municipal de ensino de Curitiba. Nós, na década de 80, vivíamos um processo bem interessante de debate efervescente na sociedade em relação à questão de direitos. Saída da ditadura militar, uma transição e que, em 89, nós reconquistamos o direito à eleição de presidente da República no nosso país, eleições diretas em todos os níveis. nesse sentido, nós tínhamos na rede municipal de Curitiba um jornal que era destinado aos professores e professoras da rede pública municipal, um jornal que chamava-se Escola Aberta e que era produzido pela própria equipe da Secretaria Municipal de Educação. Então, foi um momento muito importante, onde nós pudemos debater concepções pedagógicas, o papel da escola pública e, dentro disso, uma reformulação do próprio currículo. E, neste momento, nós retomávamos o estudo, enfim, da geografia, da história, de todas as outras áreas, mas, quando nós nos reportamos a questão da negritude e a questão da população afrodescendente brasileira, nós tivemos a oportunidade de ter acesso a outras versões da história. E isso foi muito importante. Então, na minha formação, enquanto estudante, na década de 70, nós aprendemos uma versão da história, que havia uma princesa bondosa, que era a princesa Isabel, e que ela libertou os escravos. Era isso que nós aprendíamos na escola. E, como professora, nesses cursos de formação, nós tivemos a oportunidade de entender que tinha mais dados dessa história, que a população negra foi escravizada, sim, óbvio, houve assinatura da Lei Áurea, mas que essa assinatura não foi um mero ato de bondade da princesa Isabel. Ela foi fruto de uma luta histórica do povo negro e onde nós tínhamos figuras que eu não tinha tido a oportunidade de conhecer e estudar, como Zumbi, como Dandara. E, o dia 20 de novembro, então, ele se constrói nesse bojo de debate da nossa história. E Zumbi dos Palmares passa a ser estudado e conhecido, passa a fazer parte dos livros de história que os nossos estudantes hoje têm acesso. Então, a libertação do povo negro foi fruto de uma grande luta e de verdadeiros heróis que, na década de 70 e de 80, a gente não conhecia, mas que levaram a sua resistência, a sua luta, levou à libertação do povo negro. E a história também não contava que o fato da princesa Isabel assinar a Lei Áurea não garantia a liberdade desse povo, que continuou escravizado por um longo tempo. Por quê? Porque ele não tinha alternativa a ter acesso a um emprego, uma renda e muitos tiveram que continuar trabalhando a troco de casa e comida porque não tinham oportunidade de um emprego para poder sobreviver. Então, a chamada abolição da escravatura não garantiu o direito a acesso a trabalho, renda, moradia e alimentação. Então, por isso, o Dia da Consciência Negra é muito importante e nós temos que comemorá-lo, sim. E, mais uma vez, agradecer a presença do Denis de Newton. Ele, hoje, também trouxe uma reivindicação a esta casa. O vereador Mestre Pop estará articulando uma emenda coletiva para que os vereadores possam fazer uma emenda coletiva em benefício a programas elaborados pelo Comper e a comunidade ao longo desses anos que vem fazendo ações culturais e outras ações. É dizer que esta casa aprovou por lei o Dia da Consciência Negra se tornando um feriado municipal, porém, nós não tivemos êxito na justiça e o STJ, o STF, melhor dizendo, achou que a lei era inconstitucional. Então, foi, nos últimos anos, foi uma lei que esta Câmara não entendeu a contestação, porém, São Paulo, Rio de Janeiro, essas capitais têm o feriado reconhecido e eu não soube se houve outras contestações da inconstitucionalidade. isso também nos deixou muito constrangidos, porque esta casa entende que se fez justiça pelo reconhecimento através de uma lei. Deixo aqui os nossos cumprimentos ao Denis, também agradecer a presença do professor Daniel de Jesus, da Afro Globo Cultural, da Adriele Melo, fotógrafa, do senhor José Barbosa, do senhor William Barbosa, também sejam bem-vindos. Não é senhor ainda? William? É o William. José Abdias. José Abdias. E do José Abdias que está conosco aqui também, José. Seja bem-vindo. Continue estudando, viu? Muito obrigado pela presença de vocês. Fica aqui o nosso, a nossa, não o compromisso, mas assim, a condição de fazer uma proposta de emenda ao Comper. O vereador mestre Pop fará essa articulação com os demais vereadores. Esse apelo que é feito pelo presidente hoje, Denis do Comper. Fica aqui o nosso, muito obrigado Denis, obrigado pela presença. E no próximo ano a gente está programando uma tribuna livre para esta data, para que eles possam utilizar a tribuna e fazer uma fala mais extensa, com mais tempo também. Muito obrigado, Denis. tchau. tchau. Tchau.